Crack e drogas sintéticas são apreendidas na BR-101 em Tubarão. Dois homens foram presos. Foram encontrados quase 7,5 kg de crack. Droga suficiente para ser dividida em pelo menos 30 mil pedras. Encontrado morto dentro da banheira em Joinville. Suspeita é que se trata de um caso de latrocínio, já que a caminhonete dele que estaria na garagem não foi encontrada. Em Lajes, a polícia investiga a morte do bebê que foi encontrado em uma lixeira. Em Corupá, um jovem teve que ser resgatado pelos bombeiros dentro de um rio. A forte correnteza impediu que ele conseguisse sair da água. Expectativa grande para a Páscoa. Vendas devem aumentar 5% este ano. Não pode faltar. É a alegria da Páscoa, né? Tem que ter os ovos. E vamos conhecer um projeto de ecoterapia que vem ajudando crianças a desenvolverem estímulos prejudicados por doenças neurológicas. Só tem beneficiado a Mária, em questão de tudo. Ela deu uma boa evoluída nos tratamentos por causa da ecoterapia. Fique com a gente que o Notícias da Redação já está no ar. Notícias da Redação. Oferecimento. Olá, boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal de Tubarão apreendeu mais de 7 quilos de crack e drogas sintéticas ontem à noite na BR-101. Dois homens foram presos. Após suspeitar deste automóvel com placas de criciuma, a Polícia Rodoviária Federal ordenou que o motorista parasse. Ao invés disso, o rapaz acelerou e tentou fugir. Aí iniciamos um acompanhamento tático, aproximadamente um quilômetro, quilômetro e meio à frente. Ele abandonou o Fiat no acostamento, o Uno, e tentou embrenhar-se numa granja de arroz, ali num banhado, aonde foi alcançado ali e foi pego juntamente com a mochila que estava próximo dele, a uns 5 metros de onde ele deitou, com essa droga dentro. Na mochila, foram encontrados quase 7,5 quilos de crack. Droga suficiente para ser dividida em pelo menos 30 mil pedras, o que renderia ao traficante cerca de 150 mil reais. Maicon Sá Fernandes, de 24 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio regional de Tubarão. Já é conhecido aí dos meios policiais, ele é traficante mesmo, criciuma, distribuidor. Pouco mais tarde, a PRF localizou também, já em outro automóvel, mil comprimidos de êxtase e 150 pontos de LSD. Um homem de 32 anos também foi preso. A droga estaria sendo levada de Florianópolis para Porto Alegre. E a PRF de Joinville apreendeu 60 mil dólares sem comprovação fiscal em um veículo na BR-101. Durante fiscalização, um veículo com dois ocupantes de 55 e 22 anos foi abordado e nele encontrado o dinheiro. Como não tinham comprovação fiscal e não souberam explicar a origem dos dólares, eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal. E investigações da Polícia Civil resultaram na prisão de quatro suspeitos de envolvimento em um assalto em Palhoça. Um idoso foi agredido durante o crime. Fabrício dos Santos Emílio, de 20 anos, e Luiz Felipe Trautmann, de 18, foram presos na manhã de ontem em um assalto em Palhoça, que terminou com a agressão de Carlos Alberto Raulino, de 76 anos. O crime aconteceu na noite de sábado. Os bandidos que saltaram o muro ficaram pelo menos 10 minutos na residência. E quando o idoso que sofre de Alzheimer tentou reagir, foi agredido com chutes e socos. Na casa estavam também dois filhos e a nora da vítima. A investigação levou os policiais até duas residências em São José. Um dos autores estava com o relógio de uma das vítimas, o outro usava os brincos de uma das vítimas também. Enfim, com as novas diligências nós tivemos a localização de todos os pertences que foram levados, que na realidade foram televisores, notebooks, objetos de não grande valor. Outros dois adolescentes de 14 anos também foram apreendidos. Já possuem passagens por crimes como roubo, como tráfico, sendo que um dos adolescentes responsável pelo delito, responsável pela agressão ao senhor de idade, tinha inclusive passagem por estupro. Todos os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. Nos próximos dias a polícia deve pedir a prisão preventiva de Fabrício e Luiz Felipe, que permanecem detidos na sede da DEIC em Florianópolis. A polícia civil continua a investigação e não descarta a possibilidade de mais envolvidos. E um assalto a um bar na noite de ontem no bairro Pontal, em Palhoça, terminou com um cliente baleado. A polícia ainda procura pelos suspeitos. Na manhã de hoje, o carro utilizado no crime, com placas de Balneário Camboriú, foi encontrado abandonado no centro de Palhoça. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que um dos assaltantes rende o cliente, que estava no balcão, e rouba sua carteira. O cliente reage achando que era uma brincadeira e acaba sendo baleado. Os assaltantes fugiram do local, levando a carteira com cerca de R$ 90. O cliente, que foi atingido pelo disparo, está no hospital, mas passa bem. Mistério em Joinville. O carro do homem encontrado morto dentro da banheira na noite de ontem está desaparecido. Por isso, a polícia não descarta a hipótese de latrocínio. João Alfredo Rodrigues, de 55 anos, foi encontrado morto na noite de terça, na banheira da casa onde morava sozinho. Pais de cinco filhos, eles se comunicavam com frequência. O último contato que teve com a família foi na segunda-feira. Depois disso, o filho mais velho tentou falar com o pai por telefone, mas não conseguiu. Desconfiado, ele foi até a casa que estava fechada, mas percebeu que o ar-condicionado do quarto estava ligado. Tentei falar com ele segunda-feira à tarde e terça-feira de manhã não consegui. Por volta de uma hora do dia de ontem, a minha irmã me ligou dizendo que ele não havia aparecido para trabalhar. Daí eu comecei a procurar. Aí, lá por volta das quatro horas, eu consegui entrar dentro da casa, arrombando a porta e achei meu pai. Pelos sinais de decomposição, parentes acreditam que a morte tenha ocorrido ainda na segunda-feira. Nenhum sinal aparente de agressão foi identificado no corpo de João Alfredo Rodrigues. A suspeita é que se trata de um caso de latrocínio, já que a caminhonete dele que estaria na garagem não foi encontrada. A família não acredita que a morte dele tenha sido provocada, mas confirma que o veículo não foi localizado. Ele não foi assassinado. Segundo o médico legista, foi um mau súbito. O mistério é saber o que aconteceu, porque tinha alguém com ele lá. E o carro dele sumiu. É a única coisa que eu vou, não vou sossegar enquanto não souber quem estava lá com ele, é quem estava. A polícia civil vai investigar o caso. Primeiros exames do IGP constataram que o bebê que foi encontrado morto nesta terça-feira em uma lixeira em Lages, tinha aproximadamente sete meses de gestação. A polícia está investigando o caso. O bebê foi localizado nesta lixeira no bairro universitário por um catador de lixo que avisou a polícia. Segundo o Instituto Geral de Perícias, a criança estava formada e tinha aproximadamente sete meses. Um exame deve identificar o sexo do bebê e confirmar com quantos meses a gestação foi interrompida. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. A polícia civil está investigando o caso e acredita que a mãe da criança tenha realizado um aborto. Na tarde desta terça-feira foram feitas rondas na região onde o bebê foi encontrado, mas nenhum suspeito foi identificado. A polícia orienta para que se alguém tem informações sobre o que pode ter acontecido ou tenha presenciado algo, deve procurar a delegacia. E veja a seguir, DENIT autoriza as obras da quarta pista da BR-101 no trecho do Morro dos Cavalos. E ainda, servidores da UFSC vão entrar em greve. Paralisação começa no mesmo dia do início das aulas. Já em Corupá, um jovem teve que ser resgatado pelos bombeiros dentro de um rio. A forte correnteza impediu que ele conseguisse sair da água. A gente volta em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora 1 hora e 12 minutos. Vamos ver como está o trânsito aqui na capital neste momento. Nas imagens das pontes que fazem a ligação ilha-continente, trânsito mais intenso para quem tenta acessar a ilha de Santa Catarina. Já na via expressa BR-282, também trânsito intenso para quem se dirige em direção às pontes. Neste momento, 25 graus em Florianópolis. E um caminhão que transportava bebidas tombou na descida do Morro da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, na manhã de hoje. Por conta do acidente, que deixou grande parte da carga espalhada pela pista, motoristas enfrentaram lentidão no local. Um guincho foi acionado e o caminhão foi retirado cerca de duas horas depois. Neste momento, não há mais registros de congestionamento no local. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, autorizou as obras da quarta pista da BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça. O início das obras, com trabalhos de topografia e medição da área, devem acontecer ainda esta semana. Essa primeira etapa não vai interferir no trânsito. A empresa responsável pelas obras da quarta pista é a CETEP Construções de Criciúma, que terá prazo de seis meses para concluir o trabalho. A quarta pista vai ajudar a desafogar o trânsito na região, enquanto os dois túneis, que fazem parte do projeto de duplicação da rodovia, não são construídos. O que deve acontecer em aproximadamente três anos. Foi sepultada na manhã de hoje, em Chapecó, a mulher que morreu após colidir com um caminhão. Débora de Barros de Lima, de 26 anos, estava conduzindo esta motocicleta quando foi atingida por um caminhão, que estaria fazendo uma ultrapassagem em um local proibido. Ricardo Augusto Vargas, de 26 anos, motorista do caminhão, foi preso em flagrante por ter trocado o tacógrafo do veículo. Quando foi solicitado o tacógrafo, ele foi lá na hora, tirou o tacógrafo e o tacógrafo era do dia 3 desse mês. Aí nós inquirimos, onde estaria o dia de hoje? Ele disse que tinha esquecido de trocar. Tão logo ele foi preso, em buscas no caminhão, foi encontrado o disco do dia de hoje, que apresentava a velocidade extremamente acima do normal pra aquela via. Então, isso com certeza vai agravar essa situação. Débora trabalhava em uma empresa no centro da cidade, mas precisou fazer uma cobrança no município de Seara. Quando estava retornando, se envolveu no acidente. A jovem morreu na hora. A balada, a família quer justiça. Era o dele, a fatalidade dele fez acontecer. O tacógrafo do caminhão foi encaminhado para a perícia. Já Ricardo está no presídio regional de Chapecó. Ele vai responder por homicídio. Essa situação toda, ele assumiu o risco de produzir esse resultado, motivo pelo qual nós entendemos que não é caso de homicídio, de trânsito e sim de homicídio. E por esse motivo ele vai ficar preso em flagrante. E um menino que entrou em um rio em Corupá teve que ser resgatado pelos bombeiros. Ele foi arrastado pela correnteza e não conseguiu mais sair da água. O adolescente de 13 anos entrou no rio Itapocu, no centro de Corupá, com mais três amigos. Mas ao começar a nadar, foi arrastado pela correnteza. Para não se afogar, se agarrou nos pilares de uma ponte de ferro. Moradores viram o jovem pedindo socorro e chamaram os bombeiros. A técnica e os equipamentos de rapel foram utilizados para resgatar o adolescente. O trabalho durou cerca de 20 minutos. O menino faça bem. Os professores técnico-administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina aprovaram o início de mais uma greve. A paralisação começa na segunda-feira, primeiro dia de aula na universidade. Os professores seguem trabalhando normalmente e não há nenhuma mobilização para a greve da categoria. Já a paralisação dos servidores pode afetar o serviço do restaurante universitário, da biblioteca e dos departamentos. A categoria reivindica turnos contínuos com jornada de 30 horas semanais, sem redução salarial. Uma pesquisa revela que a temporada de verão foi mais fraca do que o esperado em Santa Catarina. Na capital, os transtornos causados pela falta de água e de luz contribuíram para a queda acentuada no movimento. Comerciante há 17 anos, Evanice garante que esta temporada de verão foi uma das mais fracas que já trabalhou. Dona de um restaurante em Jurerê Internacional, em Florianópolis, passou muitas dificuldades, principalmente com a falta de água. Além do movimento, abaixo do esperado, ela teve que gastar quase 30 mil reais com caminhões pipa para driblar a falta de estrutura da cidade. Foi uma das piores temporadas em matéria da água, em matéria de movimento. Agora a gente estava esperando um movimento legal para o carnaval, a gente soube de muitas pessoas que viriam. Foi cancelado porque ficaram com medo que ia faltar água de novo. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revelou que 45% dos comerciantes acharam esta temporada de verão pior ou muito pior do que no ano passado. Apenas 23% dos entrevistados disseram que os lucros aumentaram. Desde a situação que o país está vivendo, toda a questão de alguns problemas de infraestrutura que tivemos no início da temporada, que foi bem positivo e que repercutiu de forma negativa, o problema dos argentinos também não terem vindo para o estado, na quantidade que sempre vieram e eles sempre fortaleceram bastante, principalmente em fevereiro, o movimento aqui no estado. Então é uma soma de fatores que fizeram com que a temporada não atendesse a expectativa. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Cerca de 38% dos estrangeiros deixaram de vir ao estado. A pesquisa da Brasileira entrevistou 100 comerciantes de Santa Catarina. Preocupados com a queda, muitos já pensam em como vão se preparar para os outros meses. Mas a maioria disse que não pretende investir em melhorias no estabelecimento, já que os lucros foram baixos. E no próximo bloco, a expectativa grande para a Páscoa. Vendas devem aumentar 5% este ano. Não pode faltar. É a alegria da Páscoa, né? Tem que ter os óbvios. E você vai conhecer um projeto de ecoterapia que vem ajudando crianças a desenvolverem estímulos prejudicados por doenças neurológicas. Só tem beneficiado a Mari, em questão de tudo. Ela deu uma boa evoluída nos tratamentos por causa da ecoterapia. A gente volta já já. Quarta-feira de tempo instável, com chance de chuva em todo o estado. Há possibilidade de temporais e ventos fortes em algumas regiões. E apesar do ar abafado, as temperaturas estão mais amenas. Confira no mapa. Na serra, tempo instável e com possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 24 graus. Na região norte, nebulosidade e chance de chuva ao longo de toda a tarde e também à noite. Máxima chega aos 28. No oeste, muitas nuvens e tempo instável. Termômetros marcam até 29 graus. No Vale do Itajaí, o sol aparece, mas com muitas nuvens. Pode chover entre a tarde e a noite. Máxima de 26. No sul, muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva. A máxima não passa dos 28 graus. Na Grande Florianópolis, o sol aparece entre nuvens e pode chover no final do dia. Temperatura de até 27 graus. Ainda falta mais de um mês para a Páscoa, mas os supermercados já estão recebendo os ovos de chocolate. Neste ano, as indústrias apostam em novidades para atrair os consumidores. A expectativa da Associação Catarinense de Supermercados é que as vendas de produtos de Páscoa em 2014 sejam 5,3% maiores que em 2013. Apenas uma rede varejista já adquiriu mais de 700 mil ovos de chocolate e tem para todos os gostos e bolsos. Os infantis fazem sucesso e apostam nos brinquedos para conquistar os mais jovens. Neste ano, uma novidade deve atrair a atenção não só das crianças, mas também dos adultos. São os ovos de Páscoa com o tema da Copa do Mundo. Este aqui, por exemplo, traz o fuleco estampado na embalagem e uma miniatura do mascote vende-brinde para quem levar o artigo para casa. Esta corretora de imóveis ainda não sabe qual vai comprar. Afinal de contas, são mais de 150 lançamentos. Não tem que ter para a família toda. Não pode faltar. Não pode faltar. É a alegria da Páscoa, né? Tem que ter os ovos. A Páscoa deve trazer bons resultados para a economia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates e Derivados, o consumo de chocolates por brasileiros chega a 2,8 quilos per capita por ano. E na hora de comprar o produto, é sempre bom pesquisar. Como faltam mais de 30 dias para o feriado, ainda dá tempo de garantir o melhor preço. É, ainda vou pesquisar ainda, para ver como é que vai ser. Tem os mais novos, as crianças e tem os adultos, né? Tem que repartir, né? Variar, né? Na Grande Florianópolis, um projeto que utiliza cavalos, tem ajudado crianças com problemas neurológicos a desenvolverem estímulos, além da autoconfiança. O atendimento é gratuito e as inscrições estão abertas. O primeiro contato é breve, mas é o suficiente para deixar a pequena Mayra empolgada. Conhecer o animal antes de iniciar a ecoterapia é uma das etapas de adaptação ao tratamento. Hoje, aos 3 anos de idade, a pequena já consegue movimentar bem os músculos do corpo. Mas, quando nasceu, uma lesão no cérebro impedia que ela esboçasse até um sorriso. Com diversos tratamentos, aliados à ecoterapia, ela evoluiu consideravelmente. A Mayra não ficava reta, ela não sentava sozinha. Em questão de sociabilidade também ajuda muito o trabalho deles. Tudo o que eles fazem é explicando tudo para ela, com um bom entendimento. Então, só tem beneficiado a Mayra. Em questão de tudo, ela deu uma boa evoluída nos tratamentos por causa da ecoterapia. Todo esse avanço só foi possível graças ao apoio deste projeto de ecoterapia, desenvolvido pela Unisul em parceria com o ProPet Saúde. Nele, uma equipe de profissionais da área da saúde trabalha com foco na neuropediatria e atende principalmente crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down ou que tenham algum distúrbio de comportamento, como hiperatividade ou déficit de atenção. O principal benefício é físico, é motor, é da parte da coordenação motor, equilíbrio. Mas tem também o aspecto psicológico, que é muito forte, a questão da autoestima, a sociabilização, a melhora de convívio familiar. Para os estagiários que têm a possibilidade de realizar esse trabalho e acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças, o processo é muito gratificante. Você pode aplicar o que você está conhecendo na teoria aqui com as crianças. Então, o sentimento também de gratidão de poder estar ajudando alguém. Esse projeto já é antigo, começou no ano de 2002 em Tubarão. Há três anos ele é realizado aqui no CTG Os Praianos, em São José. Somente no ano passado, 20 crianças, assim como a Mayra, já foram beneficiadas com a ecoterapia. O tratamento é gratuito e para esse ano as inscrições já estão abertas. Nós temos 15 vagas. A primeira etapa é a fase de triagem, onde é necessário preencher um formulário na Clínica Escola de Fisioterapia da Unisul, que é no Campos Pé da Branca. Ela é situada no Complexo Aquático. E a segunda etapa são as avaliações. Com essa bela iniciativa, a gente encerra o Notícias da Redação de hoje e outras informações no Bande Cidade, às 10 para 7 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto